Música Aí na moral Que saudade mané Que saudade mané Por isso eu vou mandar Ai que saudade do irmão Cumplicidade, verdade e amizade Tudo isso forma a palavra saudade Dizem que os loucos se reconhecem E se o louco se vai, todos os outros se distrescem Loucos que arrancam o sorriso da vida Mas choram de saudade a cada despedida E a notícia que chocou o fundão O mano barbeirinho não tá mais entre nós não Deixou geral com o coração na mão Mas sei que entre nós ele cumpriu sua missão E o fundão nunca mais será o mesmo Tu era louco, era abraço, era nosso parceiro E a saudade vem, bate junto o desespero Meu mano barbeirinho, eu penso em ti o tempo inteiro O fundão nunca mais será o mesmo Tu era louco, era abraço, era nosso parceiro E a saudade vem, bate junto o desespero Meu mano barbeirinho, eu penso em ti o tempo inteiro Eu penso o tempo inteiro Eu penso o tempo inteiro Eu penso o tempo inteiro Por isso eu vou mandar Ai que saudade do irmão Cumplicidade, verdade e amizade Tudo isso forma a palavra saudade Dizem que os loucos se reconhecem E se o louco se vai, todos os outros se distrescem Loucos que arrancam o sorriso da vida Mas choram de saudade a cada despedida E a notícia que chocou o fundão O mano barbeirinho não tá mais entre nós não Deixou geral com o coração na mão Mas sei que entre nós ele cumpriu sua missão E o fundão nunca mais será o mesmo Tu era louco, era abraço, era nosso parceiro E a saudade vem, bate junto o desespero Meu mano barbeirinho, eu penso em ti o tempo inteiro O fundão nunca mais será o mesmo Tu era louco, era abraço, era nosso parceiro E a saudade vem, bate junto o desespero Meu mano barbeirinho, eu penso em ti o tempo inteiro Eu penso o tempo inteiro Eu penso o tempo inteiro Eu penso o tempo inteiro Aí, na moral Que saudade, mané Que saudade, mané Que saudade, mané Amigo no fundo Que saudade, mané 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 Que saudade, mané